Oi, eu sou a Abish, vocês viram mais um de meio dessas pessoas e estou aqui de volta com mais um Adam e galera, além de ser o Abish, eu também sou o Homem-Aranha. Beleza galera, sem muita enrolação agora velho, bora aqui mostrar esse Adam que atualizou aí, hoje né mano, esse Adam do Homem-Aranha aqui, que é o Adam do N-Tech. Então mano, o link do download já vai estar aí na descrição do vídeo, mas espero que vocês assistam aqui pra vocês verem o que tem de novo na atualização e tudo mais. Então bora lá, sem muita enrolação, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e tamo junto, bora pro vídeo. Beleza mano, deixei aqui trazer uma terceira pessoa e vocês já podem ver que tem até NPCs aqui nesse mapa mano, deixei alguns aqui só pra estar mostrando pra vocês, se liga só, começando ali pelo Bios Morales, bora aqui começar mano. Eita, não, tem que passar pra sobrevivência porque eu ativei ele no criativo né mano, aquela bagunzinha aqui dos NPCs, mas enfim, aqui está, eu deixei uma falazinha aqui pra ele, olha só. Preciso falar com o Peter uma coisa, você viu ele? Não cara, eu não vi o Peter, infelizmente eu não vi o Peter. Os policiaizinhos, eu não pus fala, pô, preguiça mesmo, mas tá ali os policiaizinhos, como sempre em todo filme de herói, não fazendo nada. Então, bora aqui, JJJ mano, que é o repórter aí mano, que deixa falar, que aí vamos ver se alguns vão pegar referências né mano, quanto você quer por esta câmera. Bom cara, minha câmera não está à venda, eu sinto muito, então é isso aí cara, você vai ficar sem sua câmera. Stan Lee aqui mano, deixei um NPCzinho do Stan Lee também, muito legalzinho, com agora um comandozinho pra gente estar pegando aqui uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês. Mas olha só a falinha dele, a cidade estava uma barulheira por causa daquele verdão orelhuto. Você quer uma revista? Eu já li muitas vezes. Olha só, ele me deu uma revistinha mano, do Miles Morales, gosto dessa revistinha do Miles Morales, muito boa, muito boa. Mas enfim, vamos colocar aqui no criativo. E subir aqui mano, bora subir, ó fiz por aqui, que engraçado. Aqui está o Peter mano, o Miles Morales estava procurando o Peter, aqui está o Peter, olha só. Eita, estou no criativo né mano, bosta. Aqui, prontinho. Olha só, meu tio uma vez me disse, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E ele estava certo, realmente cara, seu tio estava certo. E, ai caraca, esqueci que eu estava sem poder. Beleza, agora chega de enrolação mano, já mostrei os NPCs aqui pra vocês. E bora mostrar aqui, o que tem de novo aqui. Além das correções de bugs galera, aqui agora, as macras, as macras. Os uniformes aqui, dos homens aranhas não estão bugados mano, se liga só. Que, olha só, a gente consegue ver aqui mano. E olha só, a gente fica invisível com o poder do Miles Morales mano, que da hora, que da hora. Aranha invisível, desse jeito mano, desse jeito. Hum, a gente não fica completamente invisível, se liga só, o olhinho ali. Hum, a gente consegue ver um olhinho mano, olha que da hora, a gente não fica completamente invisível. Olha aqui. Dá pra ver, dá pra ver hein. Hum, interessante, não tinha visto isso aqui ainda não. Muito legal mano. Opa, voltei. Aí sim mano. Então, a nossa visão não fica mais bugada aqui na primeira pessoa. E isso tá sensacional velho. Porque essas versões do Minecraft bugaram praticamente todos os addons de super heróis aí. E tava complicado viu mano, tava complicado. Mas enfim, e também tem um novo vilão mano. Ou melhor dizendo, uma nova vilã. Agora, eu esqueci o nome dela, então eu vou ter que olhar aqui rapidão. Um por um aqui. Os spawns. Carnage. Black Cat. Não era a Black Cat, mas eu vou pegar ela aqui. Deixa eu ver se é ela. Nem lembro mano. É ela mesmo. É ela sim mano. Ela é a nova vilã aí do addon mano. Tá muito legal. Bora tirar um x1 com ela aqui mano. Só pra gente ver. Uns bagulho. Deixa eu pegar aqui os poderes. Os poderes do super herói aqui né mano. Ó não, fica um DNA. Aqui. O webshot também. E acho que tá ótimo mano. Tá ótimo isso aqui só. Bora aqui. Tá indo uma porrada com ela. Vem. 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 Eita, bugou ela. Aqui. Ai. Ai, eu me prendi mano. Ai, eu me prendi. Feio. Sai. Sai coisa ruim. Sai coisa ruim. Sai coisa ruim. Sai coisa ruim. Ai, eu me prendi de novo. Meu Deus, eu sou um péssimo Homem-Aranha. Caraca meu irmão, eu sou horrível Homem-Aranha. Meu Deus, eu preciso treinar nisso aqui hein. Preciso treinar nisso aqui. Ai, ela tá atrás de mim. Ai, nem é ela mano. Que isso? De onde você surgiu cara? Meu, meu Deus cara. Do nada um doendo de verde ali também. Nuh, eu tô ferrado. Olha nenhum dos vilões chegar aqui. Cadê? Cadê ela? Olha ela aqui. Vou te prender. E eu vou tacar liteia em você mano. Tome. 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 Agora você segura aí ó. Segura, segura, segura. Tome, pois tome, pois tome. Sai mano. Sai mano. Ó, derrotei ela. Derrotei ela, meu parceiro. Derrotei ela. Agora eu vou derrotar tu. É tu mesmo. É tu mesmo. É tu mesmo. É tu mesmo. Agora eu vou te dar uma rajada de teia mano. Sai daqui. Volta pro sua teia aí. Volta pro sua teia e fica na tua meu parceiro. Fica na tua. Sai. Derrotei mano. Derrotei ganho XP. Ganho XP. Ganho XP mano. Mas mano, como vocês podem ver aqui, pra quem já conhece o Adam, tem muitos uniformes aí. Vocês sabem né mano. Pra quem não conhece, vou tá passando aqui por alguns. Só pra vocês estarem conhecendo aqui rapidinho o Adam mano. Mas não vou focar muito nos uniformes e tal. Nas habilidades deles. Porque esse Adam aqui não adicionou uniformes, não adicionou mais uniformes nessa versão. E eu já mostrei esse Adam aqui no canal algumas vezes, beleza? Então, bora lá. Vou pegar alguns aleatórios aqui. E... Tá, já peguei muito do Venom. Falei que eu ia pegar aleatório, mas eu tô tentando pegar aqui alguns legaizinhos. Beleza. Bora aqui. Olha só. Esse... Opa. Tem que desativar o uniforme. Beleza. Bora aqui. Olha só. Esse uniforme o Adam tá bem blindão, hein? Muito blindão. É o mesmo, mano. Esse uniforme aqui, Agente Venom. Olha só. Temos um Agente Venom muito legal. Aí, esse uniforme. Bora aqui pro próximo. Esse aqui é o uniforme do Simbionte normal aí, do Homem-Aranha 3, né mano? Do Tobey Maguire. Bem legal. Esse uniforme do Tobey. E agora, Futuri Fundation. Olha só, mano. Qual habilidade ele nos dá aqui? Acho que, aparentemente, nenhuma no momento. É. É isso. Mas bem da hora também. Esse Homem-Aranha Brinque. Agora o da Aguinha aqui, mano. O da Aguinha eu tô ligado que a gente dá uma planadinha, mano. Eu só não lembro como. Mas eu lembro que a gente dá uma planadinha, mano. Passar por Sobrevivência aqui. Só pra gente tá tendo uma visão melhor aqui. Se eu consigo, mano. Deixa eu ver. É. Eu não faço a mínima ideia como é que ativa as asas da Aguinha. Mas se eu não me engano, tem alguma coisa assim, mano. Beleza. Para pro Super... Pro próximo Super Homem-Aranha, né, mano. E esse aqui tá muito bonitinho também. Passar mais rápido aqui, mano. Porque olha os... Spider Pig, mano. Spider Pig. Spider Pig é legal, hein. Spider Pig bem pequenininho. Olha como é que seca. A gente é um pouquinho maior que um bloco. A gente é um bloco e meio. Da hora, da hora. Spider Pig agora é o negativo, mano. A minha aranha é negativo. Eu sou um péssimo super-herói, tá ligado? Ser negativo. Eu nunca vou conseguir derrotar um vilão, mano. Nunca, nunca, nunca. Eu sou o pior super-herói daqui. A gente nunca vai conseguir salvar o mundo, tá ligado? Tá bom, chega. Piada ruim, mano. Criança. Bora aqui. Agora, a minha aranha. O Spider Iron Man, que é o do Tom Holland aí, mano. Bom, galera. Mas é isso aí. Esse vídeo ficando por aqui, cara. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E tamo junto sempre, meu parceiro. Valeu, falou e fui. Fui.